Olá pessoal, Fabiano Costa do curso ComoFazerBonsai.com Tudo jóia com vocês Ontem foi dia de live, ontem foi quarta-feira, toda quarta-feira tem live da escola E muita gente depois entrou comigo em box falando sobre o curso ComoFazerBonsai Sobre como estão gostando, aprendendo E eu faço um convite a vocês, quem está começando agora Ou quem já está e não tem uma escola, não tem um rumo correto no bonsai Bora lá, vamos fazer o curso ComoFazerBonsai.com Que está levando o bonsai para tudo até o lugar do Brasil E várias pessoas também de fora, tá bom? Bem gente, hoje a gente veio aqui falar sobre o humus, humus chinenses Que é o que eu tenho aqui O humus, ele também é conhecido como humus chinês ou humero chinês, tá? Então ele é uma planta muito, muito, muito versátil, ela faz muitos galhos, tá vendo aqui? Então dá para fazer vários estilos O problema do humus é que ele faz galhos muito longos, né? Ela é uma semicaduca, então quando vem a folhagem logo da primavera, principalmente Ele faz estirões muito longos E isso acaba fazendo que fique com galhos retos E isso é complicado para a gente que quer fazer uma planta mais tortuosa Ou alguma coisa desse tipo Então para fazer uma planta mais curvada Já tem que pegar ela um pouco antes, passar um arame, porque não é tão fácil O humus, ele é, como é, chinenses, né? Ele já é uma planta, já disse o nome de onde é, né? É origem da China Da Coreia também, tem muito para lá Suporta muito bem o frio, tá? É uma espécie milenar, né, gente? O humus, todo lugar que trabalha com humus Que mexe com bonsai, mexe com humus Pelo menos que eu vi Em quase todo o globo terrestre, tá? A rega no humus é uma rega normal Assim que começa a secar você rega de novo A adubação também, adubação orgânica, é perfeito Sempre quando a gente poda mais para fazer tipo o chorrinho Nesse tamanzinho aqui As folhinhas sempre ficam pequenas Olha, essa aqui é bem maior e a folha é mais ou menos do mesmo tamanho Assim também Tá vendo? Isso daqui tem algumas histórias Isso daqui não é legal com madeira morta Tá vendo só? Porque a madeira dele não é tão dura Mas então, isso aqui aconteceu Da madeira morrer aqui, né? O veio vivo Então foi passado o caldo E eu vou passar aqui para a loide Que é um polímero que realmente protege E não deixa mais infiltrar água aqui, tá? Então o para a loide você encontra na fujibonsai.com.br É o melhor material que tem hoje Para passar em madeira seca Principalmente madeira de planta que pode, algum tempo, estragar Tá? A poda regularmente eu faço Eu deixo ficar longo Com oito, dez folhinhas E deixo Regulo lá em dois, três Depende de onde está Mais em cima é menos, né? Mais embaixo já é um pouquinho mais No inverno ela cai em todas as folhinhas Porque ela é uma semicaduca Como eu falei Eu tenho aqui um pequenininho também para mostrar Esse daqui é muito interessante Que esse daqui ele é um humus corticoso Tá vendo a casca? Como ela acaba ficando bem corticosa Diferente Então essa planta tem mais por causa da espécie dele Então é bem interessante Ele faz exatamente como uma zelcova corticosa Como até um pinheiro Porque ele faz uma cortiça muito bonita E tem que cuidar disso daqui Mas agora que está começando a estourar brotinhos De primavera, tá vendo só? Então é uma planta bem versátil mesmo, né? O transplante dessas plantas eu faço geralmente a cada dois anos Nos menores e nos grandes também Porque ela faz muita raiz Então é legal estar sempre mexendo, né? E na raiz para poder tirar o excesso É uma planta que vem muito rápido, tá? Usa o substrato bem aerado, tá? Uma caqueira com pedrisco está ótimo Mantém ele úmido, né? Porque senão ele acaba secando um pouquinho os galhos Mas volta brotando muito bem, tá? Então por ele ser semicaduco Gente, às vezes ele acaba não caindo todas as folhas Quando o inverno não for muito rigoroso Então chegando lá no meio do inverno Onde está bem frio Se não caiu ainda é legal fazer manualmente Para ele renovar a folhagem Logo que vier na primavera seguinte, tá? Essa folhinha dele é muito interessante, né? Tem uma folhinha serrilhada Brilhosa Bem verdinha Bem bonitinha, né? E é pequeno, né? Isso é muito legal Tem um crescimento super rápido Então em questão de galhos e tronco Isso é muito legal para fazer Tanto o clip and brown, né? Para cortar E como para deixar o tronco crescer Trabalhar com galhos de sacrifício Muito bacana Cresce bem no ano, tá? Os estilos que dá para aplicar É infinitos Praticamente infinitos Não porque são finitos os outros estilos Mas dá para fazer para mim tudo Moiogue Rokidashi Cascata A semicascata Sempre aqui a gente já vê duas semicascatas Aqui é sobre pedra Ishiki Rokidashi Shokan Neagari Também dá para fazer Yoseuê Que é a Florestinha, né? Bosque Então é literate Dá para fazer muita coisa Já fiz todos os estilos possíveis com ele É muito legal Na natureza chega a 20 metros É uma árvore bem grande Bem frondosa E muito forte, né? É pleno sol, né gente? Mas é bom cuidar com aquele sol tropical Né? Quem está na praia Então aquele solzão de 38, 40 graus É legal que deixe então no período mais cedo Da manhã Né? Até umas 10 e meia Então aquele período de 11, 4 horas da tarde Principalmente em horário de verão É bom cuidar, tá? Colocar lá no sombrite Ou deixar ele num lugar com mais sombra Tá? A disfórea dele é legal fazer no inverno Então quando ele acaba não caindo a folha, né? E quando começa a inchar os botõezinhos ali De as gemas latentes É legal daí fazer o transplante Pra quem precisa fazer o transplante dele Tá? Então transplantou início de primavera Finalzinho de inverno Logo que ele começar a estourar broto Ficar com folha muito grande Se já é uma planta que já está em refinamento É interessante fazer uma disfórea também No meio, quando sair do verão Pra ir pra primavera Ou da primavera pro verão, desculpa Porque daí ele ainda está em estação de crescimento E é bem... Bem forte ainda a planta, tá? Modelagem com ele é interessante no início Quando é fininho fazer com arame Mas logo logo Quando os primários e secundários Começarem a ficar no lugar Pode fazer no corte e deixa crescer Já vai deixando tudo na poda E só quando chegar mais no finalzinho Pode fazer tudo com poda Esse daqui eu já estou fazendo tudo com poda Só os primários que eu fiz com arame Ó É uma planta que tem uma ramificação bem legal Tá vendo, ó Já tem alguns anos de trabalho, né? Dá pra manter em vaso rasinho, tranquilo Então é muito bom de fazer É... Pega por alporque Estaca Até estaquinha de raiz Quando tem... Acaba fazendo um nebare muito esquisito Aí a gente acaba tirando aquele... Aquela raiz que é meio feia Aquela raiz pega muito bem, gente É uma dica bem legal Muita gente faz isso E geralmente são... É... Partes da... Árvore Que tem um movimento legal, né? Porque os troncos fazem reto Mas a raiz lá embaixo Ela vai se tortualizando Se é que existe isso aí Tá, Paulo? Então como ela vai ficando muito tortinha E tendo movimento Aquilo ali é legal Pegar E na hora que corta É só plantar a parte mais de raiz fina E deixa a parte pra fora Que ele brota bastante E dá pra fazer isso aí Eu tenho quase certeza Que essa árvore aqui Ela tem Essa parte aqui Que é uma... Raiz E daqui da raiz Onde foi feita a poda Eu fiz toda uma copa Tá vendo só? Vou mostrar bem pertinho Essa planta Essa planta é uma planta bem legal Esse vaso aqui é um fujipote Feito aqui na casa mesmo Eu fiz ele inclusive Com um buraco aqui Pra cabeça Essa árvore Na hora da queda dela Porque ela cai um pouco antes Então acabou ficando Com esse buraquinho aqui Foi uma coisa bem especial Feito pra ela Tá? Então o húmus corticoso Eu já apresentei pra vocês Tá? Existem várias Na verdade espécies E muitas vezes É confundido com a zeucova Mas é bem diferente Tá gente? Eu inclusive Muita gente falava Principalmente do húmus corticoso Ser a zeucova corticosa Então tem que cuidar Porque não é O húmus corticoso Ele acabou sendo Mais conhecido aqui no Brasil Há poucos anos Então quando ele entrou Ele teve essa Muita gente achava que era uma coisa Era outra Mas no final da conta É tudo mesmo Parente Mas são de espécies diferentes Tá? Bem de toda forma Quem não curtiu ainda Por favor Vai lá dar uma curtidinha Nesse vídeo Tá? Eu agradeço Quem não se inscreveu Se inscreve no canal Aciona ali o sininho Pra receber sempre Os vídeos novos E só agradecendo Pessoal A vocês Aos meus alunos Tanto da escola Presencial Quanto do curso online Como fazer bonsai.com E precisando de alguma coisa Do paralói De algumas plantas Tudo tem no patrocinador Que é a Fujibonsai.com.br Que é a loja da escola Confraria Floripa Bonsai Tá bom? Um grande abraço Muito obrigado E até o próximo vídeo Até amanhã